Salve, salve rapaziada do Colecionador na Área. Rapaziada, o que tá acontecendo com o YouTube? Por que a gente não tá tendo mais visualizações? Por que o desempenho do canal tá caindo? E claro, a gente vai responder aqui algumas perguntas sobre as mudanças que o YouTube tá tendo na plataforma. Muita gente não sabe, mas por trás do vídeo que você assiste tem os bastidores. Eu não tô nem falando do meu cenário bagunçado. Eu tô falando aqui do YouTube mesmo. O YouTube mesmo tá preocupado com a nova lei das fake news. Tanto é que eles me mandaram notificação. Quem é criador de conteúdo recebe uma notificação pra se manifestar a respeito dessa lei. Claro, o YouTube viu que pode perder e isso vai prejudicar não só o criador de conteúdo, como também a própria plataforma. Por que, colecionador? Caras, imagina alguém colocar a mão no seu negócio e começar a ditar as regras. Tá certo que tem vários vídeos que são muito sem noção. A plataforma tem as suas próprias regras, mas quando o governo quer colocar a mão nisso aí, aí acaba dando ruim. Até porque a plataforma trabalha com anúncios. Então a pessoa paga por um comercialzinho, que é aqueles comercialzinhos chatos de 5, 10 segundos, 30 segundos que você assiste ou pula, né? E isso gera receita. Então os anunciantes pagam, nós produtores fazemos o conteúdo e durante o nosso conteúdo aparecem os comerciais dos pagantes. E a gente tira uma parte dessa receita, o YouTube paga uma parcela dessa receita pra gente e tudo mais e todo mundo é feliz. Você assiste um comercial, acaba comprando um produto, eu entrego meu vídeo, ganho uma parcelinha, o YouTube ganha uma parcelinha, o cara que pagou pro YouTube, ele vende o produto e sai todo mundo feliz. A partir da hora que o governo quer meter a mão e ditar qual é o vídeo que pode ou não pode ser público, você acaba cortando a receita. Porque imagina o tanto de vídeo que o governo vai ditar a regra dizendo que esse vídeo é ofensivo, esse vídeo fere os direitos de alguém e tudo mais. Mas assim, eu não sou um cara mais aprofundado nesse tema pra falar. Até porque meu canal é de Mega Drive. Quando eu falo de Mega Drive, cara, eu tenho isso aqui pra apresentar pra vocês. Isso aqui é um Mega Drive com uma telinha LCD, duas telinhas LCD. É, já é difícil ver uma, imagine duas. Você acha que funciona os dois? Eu vou mostrar isso aqui já no nosso próximo vídeo, tá? Mas o tema principal que eu queria falar pra vocês, cara, é as baixas visualizações. Eu sei que tem uns henters aí que vai começar a zoar lá, canal quase com 40 mil, só dá mil visualização. Bom, é muito fácil falar isso quando você tá usando um perfil fake. É, porque quem tá com a cara tapa aqui todos os dias é eu. Então a gente vive dessa alegria. Mas o número de visualizações vem caindo porque o YouTube também lançou uma atualização nova do algoritmo. É, a gente vai ter que descobrir como que funciona o algoritmo novo no rolê. Não adianta a gente ficar encher de tag, hashtag, capa, thumb, card, isso, né? E às vezes a pessoa não visualiza, né? Por quê? Às vezes o YouTube não entrega. Eu quero entender esse negócio. O YouTube tá perdendo visualização pra galera do TikTok, pra galera do Kawaii. Aí ele criou o próprio short. O YouTube, ele manda notificação pra gente, pra gente começar a criar short, né? Com aquela falsa proposta de a gente vai, que a gente vai crescer com isso aí. Também não vai dar certo. O short no começo eles davam uma boa visualização, só que a receita é um, dois centavos. E eu não tô mentindo. Pode acompanhar em vários canais aí quanto ganha um short no YouTube. Né? Então tipo, short com cinco mil visualizações a gente ganha dois, três, quatro centavos. Aí você fica, carai, mano, cinco mil visualização, né? O bom dos shorts é que às vezes você acaba conseguindo cinco, seis, sete, oito, dez, quinze inscritos. Só que essa média de inscritos também caiu junto com as visualizações. E eu também já fiz vários testes de shorts bem editados, shorts poucos editados. E eu, pra quem acompanha mesmo o canal, eu tô postando short repetitivo. Às vezes eu posto um short, ele dá duzentas visualizações. Aí eu posto ele no outro dia, ele dá duas mil visualizações. É! Tem esses negócios aí. Tipo, o algoritmo meio que tá confuso no rolê e a gente tá sofrendo por isso. Por isso que é sempre bom, você que tá me acompanhando, se inscrever no canal. Se inscreve agora. Deixa seu like, mano. Isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha. Se você já é inscrito, compartilha. É, assim me ajuda. Se você deixar o like aí, já tá me ajudando. Se você comentar qualquer coisa, já participa do engajamento do vídeo. Porque assim o algoritmo entende que tá acontecendo alguma coisa aqui, o vídeo tá tendo uma relevância. Ele vai compartilhar pra mais pessoas. Né? Porque o algoritmo é assim. Todo mundo manda vídeo. Só que ele tem que filtrar esses vídeos. Por quê? Porque os vídeos que tem a maior relevância é onde ele vai colocar mais anúncios, né? Pra... Pra serem executados, né? Às vezes o cara posta um vídeo lá, mas o vídeo também não é interessante. Aí ele não põe anúncios nesses vídeos e por aí vai. Né? É muito difícil. O algoritmo, ele mudou. E tem muita gente que tá se prejudicando com isso, né? Grandes canais, canais pequenos. Principalmente os canais pequenos. Os grandão, né? Não sofre tanto, mas sofre. Isso diminui a receita, diminui o alcance, diminui o número de inscritos. Né? É muito... É... É muito complicado. Você vê um produtor de conteúdo que faz um conteúdo legal. Mas, tipo, ele se desanima, ele se desmotiva por causa disso. Né? E eu venho... É... Eu vejo de um tempo pra cá, esse ano, de uns três meses pra cá, a receita do canal caiu. O número de visualizações caiu. Né? Aí eu falo, caramba, mas será que é só comigo? Cara, são vários produtores de conteúdo. Né? É... Eu... Tem um... Não vou citar nomes, né? Mas tem um influenciador também. Que ele também grava vídeo no canal dele. E ele, tipo, cara, ele bateu dois milhões... Ele tava batendo dois milhões de visualizações por mês. Cara, caiu pra seiscentos mil. É... Tipo, o canal dele tem um trilhão de inscritos lá. Tem um monte de inscritos. Aí, tipo, você fala assim, você fala, caramba, mano. Então, o barulho tá osso mesmo. É... Tá osso. Colecionador, então por que você não produz vídeo? Pra onde tá indo o público? Bom, o público... O meu público, por si só, não é público de TikTok. Tá? Então, o YouTube, ele criou o Shorts pra você não sair do YouTube e ficar na plataforma. Por quê? Porque se a galera vai pro Shorts, os anunciantes pagantes, eles vão lá pros clientes, né? Que nós somos... Quem consome vídeo é o usuário. É, parabéns. Se você não sabia até agora, você é um usuário de internet. Tá? E cliente é quem paga pelos anúncios. É, e eu sou empregado mesmo do rolê. É eu que produzo o rolê. E aí, a galera tá indo pro TikTok e tá pagando por lá, né? Então, o YouTube, a receita do YouTube para. Mas, tipo, eu também não consigo entender. Acho que nem o YouTube sabe que eu existo. Porque, tipo, a gente que quer crescer, tá se esforçando, posta vídeo todo dia, tá sempre correndo atrás, fazendo capa, thumb, tag, esses negócios. O YouTube poderia dar uma moral pra nós. Tipo, ah, pô, esse cara aqui posta vídeo direto. Esse cara aqui tá há muito tempo postando vídeo. Tá fazendo live direto. Vamos fazer o canal dele crescer. Porque assim, mas eu acho que também ele pensa assim, bom, se ele crescer ele vai diminuir na frequência de vídeo. Né? Mas, tipo, pra mim seria ótimo se aumentasse todas as frequências, né? Eu acho que ainda ia continuar produzindo. Talvez eu não ia produzir todos os dias. Só pra você ter uma ideia, na gravação desse vídeo faz 70 vídeos que eu posto, 70 dias que eu posto vídeo todos os dias. Esse é o meu novo recorde aqui no canal de postagem de vídeo, né? E a gente tá firme e forte, né? Tem vídeo que sai editar, tem outros que não saem. Tem dia que eu posto 4 vídeos no dia que eu tô emocionado. Né? Tem gente que não sabe que eu faço live. Agora eu tô fazendo live desde janeiro. Quarta, sexta, sábado e domingo. São 4 dias de live no canal, né? E tem gente que nem sabe que eu tô fazendo live. Tem gente que é inscrita do canal e não tá recebendo vídeo. Então ativa as notificações, deixa seu like porque isso me ajuda demais. A gente vai testar essa aqui, ó. Essa telinha LCD no nosso próximo vídeo, mano. É, caramba. Será que funciona as duas, mano? Eu tô emocionado. Eu, sinceramente, eu não sei se funciona, pai. Mas confia, né? E a gente vai testar o cartucho do Sonic Antic Knuckles. Vamos testar outros adaptadores. Porque adaptador a gente tem de monte, ó. Tem essa fileira aqui todinha de adaptador aqui pra testar, ó. Mano, é muita coisa. E de outra, dá pra deixar esse aqui gigante. Mano, lá pra cima, lá, ó. E tem o videogame lá no teto também. Porque nós temos esse problema de verdade, mano. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Assistiu esse vídeo até o final? Digita a palavra MD de Mega Drive no comentário. Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. E põe a sua opinião também, que eu quero saber o que vocês estão achando do canal. Dos últimos vídeos, das edições, das lives. Eu queria saber a opinião sincera de vocês. Então, usa aí o campo de comentário. Comenta aí que eu vou deixar um like com um coraçãozinho. Beleza, galera? Deixei dois vídeos aqui de Feira do Rolo pra vocês assistirem. Estão bem legais, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado. Deus abençoe todo mundo. E aí